e graças a Deus mais uma oração aqui direto do monte eu tenho a certeza que a unção poder de Deus há de tocar sua vida poderosamente estivemos hoje pela manhã em outro monte também consagrando o manto e orando pela vida de todas as pessoas e me veio ao coração desde manhã uma palavra muito forte para entregar na sua vida lá em Joel Deus ele disse restituir vusei os anos que foram consumidos olha a promessa de Deus ele diz eu vou restituir os anos que foram consumidos consumidos pela doença consumidos pelas perdas consumido pelo mal é promessa recebe isso na tua vida porque fortemente desde a manhã essa palavra ela ardeu no meu coração Deus está lhe dizendo ele vai ser na sua vida o Deus da restituição ele vai restituir os anos que foram consumidos e a palavra também diz Davi que foi um um homem segundo o coração de Deus o homem que foi ungido a rei pelo grande profeta Samuel o homem que derrubou o gigante Golias em um dado momento da vida dele quando voltava a ele de uma peleja de uma luta de uma guerra a cidade onde Davi residia ziglag havia sido saqueada e queimada e todas as mulheres e crianças haviam sido levadas cativos e a palavra diz que esse grande homem de Deus Davi chorou até não ter mais força para chorar é isso mesmo o grande Davi o rei Davi ele chorou até não ter mais força para chorar há momentos na nossa vida que bate essa angústia esse sentimento talvez você me acompanhe agora sentindo isso não é que você não tem fé em Deus não é que você está desacreditado de Deus mas talvez você sinta o seu espírito cansado o seu espírito para baixo devido a tantas lutas tantas palavras negativas talvez tantos acontecimentos adversos mas eu quero que você saiba que o que aconteceu com Davi não é diferente do que acontece conosco hoje a palavra diz que ele chorou até não ter mais força para chorar isso depois de ter derrubado o gigante depois de ser ungido a rei depois de ter tido inúmeras vitórias mas naquele momento o espírito dele se cansou o problema não é você sentir talvez o que agora você esteja sentindo é um sentimento inerente do coração humano da carne porém olha a diferença Davi sentiu aquele peso aquela angústia na alma desabafou em choro mas a palavra diz que passado isso ele se reanimou no Senhor seu Deus e o que é se reanimar no Senhor seu Deus certamente ele passou ali na mente dele um filme das vitórias daquilo que Deus havia dado para ele entregue na mão dele sabe ele refletiu na caminhada dele e ali ele falou não isso daqui não é o fim eu não cheguei até aqui para perder agora e olha da onde Deus te tirou olha a obra que Deus fez na tua vida olha da onde Deus te resgatou essa situação de agora não é o resultado final da tua vida Deus está me mandando lhe dizer isso essa situação atual esses problemas agora que estão pesando não é o resultado final da tua vida não é o resultado final da tua vida não é apenas uma fase e você vai se levantar e vencer você não chegou até aqui para perder agora Deus tem muita coisa para entregar na sua vida é isso que aqui eu arde o meu coração para te dizer Deus tem muita coisa para entregar e essa situação e essa situação vai se reverter Deus vai restituir os anos que foi consumido você vai glorificar a Deus e ter vida e vida com abundância recebe essa palavra na sua vida porque nós vamos orar aqui do alto desse monte eu já queria pedir para você alguns favores que você do lado esquerdo aí do seu celular dê um joinha o gostei como você já sabe cada vez que você dá um joinha o youtube entende que essa mensagem é boa e vai indicá-la para as demais pessoas e é uma maneira de você me ajudar a evangelizar e se você não é inscrito no canal aqui embaixo do lado direito essa palavra vermelho inscrever-se clica nela depois clica no sininho e depois em todas pronto você está inscrito no canal debaixo da nossa cobertura espiritual eu vou ser um canal de bênçãos eu vou ser um canal de bênçãos eu creio nisso Deus vai me usar para profetizar na tua vida grandes vitórias eu sou o bispo Eric Reis e você não está me acompanhando à toa muito bem-vindo a senhora o senhor você que está aqui pela primeira vez ou há poucos dias a vitória é nossa vamos orar Deuteronômio 28 Deus vai visitar todos os seus caminhos você que preparou a bíblia coloque as mãos em cima da palavra se atentamente ouvires a voz do senhor teu Deus tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno o senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra se ouvires a voz do senhor teu Deus virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos bendito serás tu na cidade bendito serás no campo bendito fruto do teu ventre o fruto da tua terra o fruto dos teus animais as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas bendito teu cesto e a tua maçadeira bendito serás ao entrares bendito serás bendito serás ao saíres o senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão da tua presença e o senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares as mãos e te abençoará na terra que te dá o senhor teu Deus espírito santo em nome do senhor Jesus meu pai eu apresento neste momento pai aqui do alto deste monte cada pedido de oração meu Deus cada fotografia que nos foi enviada da fachada do comércio da loja aquele ponto comercial as salas para locação meu pai ah meu Deus o produto que ela vende a mercadoria pai esse talão de pedidos os clientes senhor os fornecedores pai senhor aqui do alto do monte eu peço ao senhor quebra toda maldição meu pai essa pessoa que está sendo preguejada essa pessoa que está sendo invejada pai por pessoas que acercam meu Deus quebra toda força do inferno todo espírito de falência meu pai todo espírito de perdas de prejuízo meu pai seja repreendido todo o laço do inferno meu pai todo espírito de perda meu pai seja quebrada a força do inimigo oh meu Deus em nome do senhor Jesus esse corretor meu pai que há muito tempo não vende nada essa pessoa que ninguém tem entrado no comércio o movimento caiu drasticamente ninguém entra meu pai essa pessoa não consegue vender mais nada e quando vende não recebe senhor visita agora todos os caminhos repreenda meu pai esse espírito de doença de dores de infernidades que impossibilita ela de trabalhar de lutar de ir a ir adiante meu pai essa pessoa que perdeu a força ela perdeu o vigor meu pai senhor ilumina os caminhos meu pai entra com o teu poder e toca nas prateleiras nas mercadorias meu pai envia a tua unção meu pai nas terras no rebanho na lavoura nas máquinas agrícolas meu pai nas máquinas da locação meu pai meu Deus repreenda esse espírito que faz as máquinas quebrarem as ferramentas quebrarem meu pai que faz os funcionários que faz os funcionários caírem doentes o espírito da desarmonia da confusão meu pai o mal que trabalha para desandar a vida financeira para desandar os caminhos pelo nome do senhor Jesus Cristo seja repreendida toda força contrária toda inveja toda doença toda amarração toda perda todo prejuízo meu pai todo mal em nome do senhor Jesus saia dessas vidas ó meu pai aqui do alto do monte eu profetizo na vida desta pessoa que ora comigo pai sejam estas mãos benditas meu pai eu declaro nestas mãos a vitória eu declaro senhor estas mãos prósperas essas mãos abençoadas pai abre as portas para essa pessoa que estava desempregada senhor que enviou currículos meu pai que aguardo uma ligação chamado abre senhor esta porta esta oportunidade senhor desamarra causa da justiça esse processo meu pai o recebimento desses valores do dinheiro essa pessoa que tem dinheiro para receber do estado meu pai um dinheiro particular senhor em nome de Jesus do alto deste monte eu peço restitui meu pai restitui meu pai essa pessoa que foi passada para trás por um ex sócio por uma pessoa que ela confiou meu Deus senhor restitui a promessa tua é a palavra que o senhor nos deu restitui pai todos os caminhos restitui a saúde a prosperidade a prosperidade senhor restitui todos os caminhos é o que nós declaramos em nome do pai do filho e do espírito santo e você que crê diga eu recebo feche as suas mãos como se você segurasse e eu digo está nas tuas mãos a unção de Deus visitou todos os teus caminhos a luz de Deus o poder desse Deus tocou todos os seus caminhos e Deus colocou na tua mão a vitória diga eu recebo em nome de Jesus amém olha eu tenho certeza que essa unção tocou a sua vida está forte aqui ó Deus está restituindo Deus entregou Deus entregou eu queria que aqui nos comentários você escrevesse exatamente isso o meu Deus o meu Deus está restituindo o meu Deus está restituindo o meu Deus está restituindo toda a minha vida quando você escreve você está testificando Jesus disse o que ligares na terra será ligado nos céus o que concordarem na terra o que ligares na terra é ligado nos céus quando você escreve aqui no comentário você está testificando essa vitória e nós vamos orar pedido por pedido nome por nome então escreva aqui nos comentários Deus está restituindo toda a minha vida e assim é contigo 5 e meia da manhã eu volto consagrando o copo com água e determinando a bênção do dia na sua vida forte abraço eu sou o bispo Eric Reis conte comigo conte com as minhas orações a tua vitória é a minha vitória e Deus te chamou para viver um tempo de milagre tempos novos de milagres na sua vida e se essa oração te fez bem compartilha também com pelo menos três pessoas compartilha agora assim que você assistir não importa a hora que essa pessoa vai assistir a promessa a oração ela não tem validade encaminha essa oração compartilha e você estará fazendo um bem Deus te abençoe até cinco e meia da manhã